Bom dia, bom dia meus amigos! Hoje é quarta-feira, dia 13 de nove de 2023 Estamos saindo daqui da avenida Dr. João Medeiros Filho Ao lado da área de lazer do Panatis, sentido Zona Sul Natal RN Hoje é o primeiro dia de interdição da ponte de Igapó Vamos filmar aqui para a gente ver como é que está o trânsito hoje Sete e meia da manhã Siga aí com a carona meus amigos Para a gente ver como é que está o trânsito Na passagem ali na interdição da ponte de Igapó Vai ter uma reforma Dizem que essa interdição aí é um ano Um ano aí a galera enganchada aí com essa obra Mas é assim mesmo Show de bola Quem conhece comenta, deixa aquele likezão para nós Se não for inscrito meus amigos É só apertar nesse nomezinho preto aí Escreva-se Você já vai virar nosso inscrito para acompanhar aí todo o nosso trabalho A ambulância vem aí atrás A galera tem que abrir para ela passar E vamos seguindo aqui meus amigos Vamos pegar ali o primeiro bloqueio Não se torna mais o trânsito Porque está aí Eles estão fazendo esse bloqueio aqui Só passa os carros autorizados Ali onde está eles ali Só carro público E que tiver os adesivos Aí o trânsito já começou aqui Dentro do túnel De Igapó Ontem quando a gente passou Não estava isso aqui Isso aqui é só por causa da interdição da ponte É moído Muito carro O lança está vindo aí Tem que abrir o espaço aí para ela passar Aí Mas num trânsito desse aqui é difícil Aí o socorro fica mais demorado É meus amigos Todo dia vai ser isso aqui agora Viu E o sufoco aqui vai longe Viu Vai até o final da ponte Quando termina a ponte E aí Está duplicado Aí dá aquela aliviada Mas todo mundo quer chegar Se você passa por esse sufoco aqui Meus amigos Comenta aí Fala aí de onde você está assistindo Nosso vídeo Compartilha nosso vídeo aí Meus amigos Vamos furando aqui Se a gente for atrás da ambulância Aí é pior Eu estou vendo aqui que tem bastante carro Que não é autorizado Que não tem adesivo Está passando Mas Mais embaixo ali Tem outro bloqueio São dois bloqueios aí Para o cabo furar Só passa se tiver com sorte E a galera não deixa não Carro aberto Está liberado Carro aberto Olha o tumulto aqui Meus amigos Fica imaginando Quem vem de carro O sufoco que passa E a galera que vai de ônibus É pior ainda Viu Em pé Arrochado Olha aí Como é que está os ônibus aqui E se estivesse passando Todo mundo aqui Onde é que estava esse engarrafamento Ia estar lá No nordestão Do Santa Catarina O pessoal está indo Pela Ponte Nova Na arredinha Estamos aqui na BR-101 Sentido do Zona Sul O cara botando o carro aí Para cima do pessoal Com a pista livre Do lado direito Está para ali meu patrão Olha o espaço ali Para você ir Poxa O cara faz de propósito Rapaz É assim mesmo Não adianta se estressar não Que é pior Pois é Meus amigos Mais um ano Para frente aí Para a gente passar Por esse sufoco aqui Viu Mais um ano De batalha Outro bloqueio ali Olha É só para aí Fazendo aquela peneira Show Show de bola A interdição aqui Do lado direito Da ponte Funcionário Estão aí A imprensa Estava aqui A pouco tempo De manhã Hoje é o primeiro dia A imprensa Estava ali ainda Eles estão ao vivo Estão ao vivo E vamos embora Aí fica aqui Só o lado esquerdo Para quem vai Para quem vem Eu pensei Que eles iam interditar Aqui Só uma mão Ia botar os cones Ali no meio Para ficar só um lado Só uma faixa Mas não Eles interditaram Totalmente O lado direito A previsão aí É um ano Viu meus amigos Um ano aí De batalha Eles já tinham Interditado Essa ponta Um tempo Por causa De uma explosão Que teve aí Embaixo Naqueles tempos Dos protestos Aí tinha Atingido Um pilar Aí eles tinham Interditado Aí passou um tempo Aí liberaram Disseram que não tinha Nada a ver Aí quando foi agora Resolveram Essa reforma aí Pronto Finaliza aqui Aí daqui para frente Está duplicado Já É beleza Né Já Para pegar aqui A Felizado Moura Já está Liberado o trânsito Tá vendo Show de bola O moído É para entrar ali Né No sinal ali No funi de Gabó Ali Na descida Mas aqui Está liberado Tranquilo Você chegou aqui O trânsito Já vai desenvolver Legal Está liberado As duas mãos De um lado E as duas mãos Do outro De quem vai De quem vem Muita gente ainda Trabalhando aqui Né Nessa obra Ainda tem muita coisa Para fazer Estão trocando agora Esses postes Aqui de alta tensão Esporte aqui Ó Vou filmar Para vocês Até ali O Viaduto Da Da Urbana Vamos passando Aqui ao lado De Patrício Os Metais E vamos embora Você que está aí De carona Deixe aquele comentário Fala aí De onde você está assistindo Eu respondo A todos vocês Viu meus amigos Ainda tem umas máquinas Aqui Aqui está trocando Esses postes Caminhão Mook Né Pessoal fazendo A calçada Finalizando aí Olha aí O ciclista Fala aí Ciclista Pai Ontem teve um assalto De um ciclista Aqui em Natal Os caras agrediram O rapaz Passou aí Nas nossas Telezão local É um absurdo O rapaz estava pagando A bicicletinha Que ele tinha comprado Para fazer aquelas Pedaladas Mas infelizmente A ambulância Ainda vem aqui atrás Para você ver O moído É demorado É demorado Pegamos aqui A rua Jandira Subida de Barro Nordeste Temos aqui A direita Parada de ônibus Já está finalizada Aqui Vamos deixar a ambulância Passar aqui Pegar aí a imagem Vai fazendo aí Aquele atendimento Eu vejo a ambulância Aí me lembro Do meu amigo Elias É o homem de Maceió Aquele abraço Meu amigo Ele trabalha na SAMU O cara deu na contramão Aí Mas é assim mesmo Aí não tem que escolher não Aí tem que pegar o caminho Eita É grande né Ixi Que mistério Calou O caminhoneiro aí Meteu a cara Como prometido Meus amigos A gente via até No viaduto aqui da Urbana Barra das Quintas Chegamos Muito obrigado A todos Que acompanham aí Nosso trabalho Eu só tenho a agradecer A vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui